Uma das ideias era que a indústria de ultraprocessados ia acabar com a fome no mundo. Isso é uma besteira, nunca acabou com a fome no mundo, porque a fome não é uma questão de volume de alimentos, ela é uma questão política de acesso à desigualdade social e de exploração de países colonizadores em relação aos colonizados. O faturamento do setor de alimento mundial está na ordem de 8 trilhões de dólares. 30% disso aí se perde. Já imaginou a quantidade de alimento que nós estamos falando aqui? Isso poderia servir de exemplo para aqueles que ainda têm coragem de defender desmatamento porque precisa de mais área de produção. É absurdo o negócio desse. A agricultura é uma configuração de uma arte. do ser humano. A arte no sentido de artes e ofícios, uma prática que vem sendo transferida em conhecimento entre gerações. Há aproximadamente 100 anos atrás, entra no cenário uma coisa que a gente dá o nome de agronomia, que é basicamente a aplicação da ciência para essa arte. Mas surgiram as agriculturas alternativas. a orgânica, a biodinâmica. São mais de 10 categorias de agricultura que existem hoje para você poder escolher o tipo de alimento que você quer comer. São mais um dia. São mais um dia. Obrigado.